Opa, tudo bem? Bom, vamos lá. Você lembra daquele leitor de WordPress que eu tinha feito que usa a API do WordPress e FAC API e construiu um leitor na tela e tal? A gente hoje vai fazer um negócio parecido, só que pra linha de comando. Vamos lá. Olha só. Primeiro eu vou abrir aqui aquele leitor localhost barra leitor pra você lembrar dele. Lembra disso aqui? Você põe um site WordPress qualquer aqui clique em Start e ele inspeciona aqui a API do WordPress. E aqui você pode ver resultados e tudo mais. Eu quero usar essa lógica de usar a API do WordPress pra fazer uma ferramenta de linha de comando, que não vai mostrar detalhes, não tem um inspetor, nada disso, mas vai mostrar quais são as novidades em determinado site. Então pra isso a gente vai buscar uma única URL aqui que é essa aqui, olha só. Beleza? Vamos pegar um outro site aqui, né? TV Gazeta chega, já deu. Vamos ver. Feito com WordPress. Esse aqui, feito pela Vizia. Então vamos lá. O URL de posts é essa aqui. Copy Link Address. E aí vamos lá no terminal. Muito bem. Bom, pra começar, olha só, você pode fazer seu URL e essa URL aqui. Legal? E isso aqui vai retornar o JSON na tela pra você. Lindo, né? O problema é o seguinte. Digamos que eu coloque aqui sem o protocolo e sem o www. Tem um monte de redirects lá acontecendo e tal. Olha o que o seu URL faz. Ok? Ele vai me retornar a mensagem de que esse endereço foi movido e tal. O que tecnicamente, o seu URL é uma ferramenta técnica, né? Tecnicamente, tá excelente, mas a gente vai construir uma ferramenta que tem que ser fácil de usar. Então o seu URL tem uns parâmetros pra fazer isso, mas o Links já cuida disso tudo pra mim. Olha só que legal. Beleza? Ele já faz lá, ele é mais pesado que o seu URL, é claro, mas ele já faz o trâmite todo de fazer os redirects e etc. Ok? Então eu vou chamar o meu script e vou colocar na pasta BIM, que é uma pasta que tá no meu path. Então aqui ele vai ser executado como um comando do sistema, sem eu ter que passar o caminho. E eu vou chamá-lo de news. E ele vai chamar links-menos-dump dólar 1. Desse jeito, ok? Muito bom. Vou dar permissão de execução binnews e aí de qualquer lugar eu vou poder chamar news console.com.br Beleza? E o Links faz a mágica toda de resolver o nome e etc. E me retorna JSON. Vamos lá. Tem um negócio que eu gosto de fazer sempre aqui que é algo assim, olha só. se dólar 1 é igual a vazio, então, echo usage dólar 0 site.com 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 o exit aqui é com o número 1 final, porque essa não é uma saída normal do programa, isso é um erro. Então, por isso, exit 1. E aí, se eu chamar News passando o endereço, ele continua funcionando, mas se eu chamar apenas News, ok? Tá lá. E se eu passar menos H? E se eu passar menos H, ele vai imprimir o help e não vai dar uma saída de erro. então, olha só, eu vou chamar só News, e tá vendo aqui que a setinha do meu shell ficou vermelha, né? Porque isso aqui é um erro, tá? Ele tá dizendo, cara, não é desse jeito que usa, não. Se eu passar menos H, tá vendo que a setinha ficou verde? Porque agora eu pedi o help, ele me deu o help, não tem erro nenhum acontecendo aqui, legal? Muito bom. Qual que é o passo seguinte? Eu vou jogar essa saída aqui num programinha chamado JQ. Se você não tem, sudo apt install JQ, desse jeito, tá? Eu já tenho JQ aqui, então não precisa. Aí eu vou fazer JQ e ponto. Ah, eu vou passar só um ponto por JQ, só pra você ver o que ele faz. Olha aí que legal, tá vendo? É Jason, né? Só que ele tá indentado, colorido, bonitinho, né? Muito bem. Bom, eu quero só uma ferramenta que mostre as novidades e o cara vai abrir no navegador se ele quiser ler os detalhes, legal? Então, pra eu fazer isso, eu preciso pegar de cada post aqui, simplesmente o title e o link, ok? É suficiente, title e link. Então, vamos lá. No JQ eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a raiz, que é uma lista de posts, e vou passar num filtro. Tá? Onde title vai ser ponto title e link vai ser ponto link. Eu não sei se eu tenho que pôr do lado de cá os colchetes, vamos descobrir. Filings. Filings. É isso aí. Se eu ponho um ponto assim, ele vai mandar o array inteiro pra lá e vai tentar ler uma propriedade title do array. Então, eu tenho que dizer pra ele que isso é um array, eu faço assim. Aí, ele vai pegar cada um dos elementos do array e vai mandar pra lá. E vai me imprimir title e link. Vamos ver. E tá devagar esse negócio aqui, né? Acho que a minha conexão aqui tá meio judiada. Olha aí, que beleza. Agora, eu vou fazer o seguinte, dentro do title eu quero só o rendered. E eu não quero isso aqui como um objeto. Eu quero só um array. O título e o link e mais nada. Então, vamos mudar isso aqui, olha só. Deixa um objeto mesmo. Não sei. Tô na dúvida. Vou transformar num array. Assim. Muito bom. Agora, aqui eu vou chamar, já passando o https e a coisa toda, pro links perder menos tempo. Um syntax error, blá blá blá, eu errei alguma coisa aqui. Ah, sim. Eu transformei num array e deixei os dois pontos aqui e o nome da propriedade. Isso aqui não vai funcionar, né? Ok. Bastante óbvio. Muito bom. Olha aí. Executou, né? Só que agora eu quero cada item desse aqui numa única linha, tá? Pra eu poder depois substituir e etc. Ok? Então, agora aqui tem um fork das minhas ideias aqui. Eu posso fazer isso com SEG ou eu posso jogar isso aqui no pistache, né? Vou fazer com SEG. Então, pra eu fazer com SEG, o melhor jeito aqui é eu desligar a indentação. E aí eu vou jogar no SEG. Tá ficando grande essa linha, né? É que é assim que faz? Vamos descobrir. Isso. Olha lá. Então, o SEG já removeu ali o primeiro colchete. colchete. Nossa, sumiu o nome desse troço, né? Muito bem. Então, agora aqui, olha só. A gente vai pôr isso em parênteses. E aí vai ser colchete aspa ou aspa colchete. desse jeito. Ah, tá. Eu tenho que, no final, colocar um G, que é pra mandar o SEG, substituir todas as ocorrências. Legal? E eu acho que seria legal aqui, por consistência, a gente fazer assim. Deixar cada comando numa linha, né? Ficar mais fácil de ler e manter. Olha aí que legal. Então, agora eu tenho cada linha. O título, aspa, vírgula, aspa e o link. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou mandar o SEG substituir o final da string por barra n. Isso aqui vai acrescentar uma linha extra entre um e outro. Olha lá. Tá vendo? Uma linha em branco entre um e outro, simplesmente. E aí, por fim, eu vou fazer o SEG substituir. Aspa, vírgula, aspa, por dois pontos, barra n, espaço, espaço, asterisco, espaço. E olha aí que legal. Ficou um pouco grande aqui a URL, né? Essa fonte. Exagerei aí. Mas, olha aí que legal. Eu tenho o título e o link. O título e o link. O título e o link. Legal? Se eu quiser inspecionar um outro site qualquer, tendo sido feito com o WordPress. que legal. Então, vamos voltar lá ao TV Gazeta. Errei alguma coisa aqui. Vamos descobrir o que deu errado. Perfeito. Forbidden. Não é assim o endereço? Acho que aqui tem que pôr HTTPS. Ele não redireciona, né? Será que não pode mais? Bloquear. Não pode sim. Quer ver que eu vou descobrir o que é? Não. Não. Não pode links. Que coisa, hein? TV Gazeta não quer que a gente leia. Vamos ver um outro. Um feito pela vise aqui. Eu estou imprimindo o JSON no começo, né? Então, isso naturalmente prejudicou o resultado aí. Mas, olha aí. Está vendo? Título e link. Título e link. Funcionando. Tirar essa linha daqui. E está feita a nossa ferramenta. Olha aí. Beleza? Pega um site qualquer, tendo sido feito com WordPress. Resultados aí na tela. Funciona, hein? Ah, que beleza. Bom, talvez você tenha medo de expressões regulares, cara. Putz, esse lance aqui de sede isso e aquilo. Um negócio meio monstro aí. Eu vou mostrar como fazer sem expressões regulares, tá? Mas eu vou te dar um conselho. Estuda expressões regulares, tá? Estuda expressões regulares porque tem um tipo de problema que expressões regulares resolve e que para resolver de outro jeito dá muito trabalho. Esse não é o caso. Tem ferramenta para resolver isso aqui. Ok? Não precisava ser expressões regulares. Então, vamos fazer de um outro jeito aqui. Olha só. Eu vou copiar esse script de News para News 2. Olha aí que legal. E eu vou jogar a saída desse cara aqui na tela para a gente lembrar. Olha aí. News 2. Deixa o links fazer o trabalho dele. Demorou. Aí, muito bem. E veja que isso aqui não é JSON válido, tá? Ele imprimiu cada linha dessa. É JSON. Isso aqui é um array JSON. Isso aqui é um array JSON. mas o total não é JSON válido, sabe? Eu estou simplesmente imprimindo um array em cada linha. Não tem vírgula separando um do outro. Não tem array no começo. Nada disso. Então, para eu fazer isso, eu preciso trocar aqui o meu código e deixar desse jeito. Vou pegar outro aqui. Essa internet não está colaborando. Será que eu tenho um WordPress local aqui? Localhost WordPress. Tem um teste aqui. Beleza. Então, olha só. Agora, isso aqui é JSON válido. Está vendo? É um array JSON. Está sem indentação porque eu mandei remover a indentação para poder trabalhar com o SEG. Eu não preciso disso. Eu posso deixar indentado aqui porque... Afinal de contas... localhost barra WordPress. Ah, bem mais rápido trabalhar local, né? Bom, agora está com indentação. Tudo bem aí, não é? E agora eu quero imprimir isso aqui. Para isso, eu vou precisar de um template feito com um mustache. Você conhece mustache, né? Mustache é esse cara aqui, olha só. Está carregando aí. Na internet, realmente, não sei o que houve aqui, né? Não vou dizer aqui o nome do meu provedor, beleza? Mas dá vontade. Então, olha só. Mustache e aí tem algumas ferramentas. Tem uma chama Mustache CLI, que é a que a gente vai usar, que é essa aqui, olha só. Ah, isso aqui, ela é feita em Go. Então, você tem que instalar a Golang. Tem que configurar a sua Golang e depois rodar esses comandos todos aqui. Infelizmente, não tem um apt-get install lá e simplesmente vai rodar. A gente precisa fazer esses passos. Mas essa ferramenta é bem legal. Bem legal. Eu já instalei ela aqui, ela já funciona. Aqui vai dar só o help e tal, mas está aí. E ela precisa de um arquivo de template, olha aí. Está vendo? Então, eu vou criar um arquivo. Aqui na raiz, vou criar um doc file. E eu vou fazer assim, olha só. Para cada elemento, eu imprimo... Ah, puxa, isso aqui é complicado, é ruim de explicar. Eu vou fazer assim. Para cada um dos posts, eu vou mudar o JSON lá. Para cada um dos posts, eu imprimo o title e o link. Desse jeito. Olha que simples, né? Muito bom. Então, vamos mudar o formato do nosso JSON retornado aqui. E aí, ele vai retornar para cada um dos posts. Ele vai retornar um objeto que contém posts. E para cada um dos posts, um objeto que contém title e link. Desse jeito, olha o que isso faz, quer ver? Está lá. Então, eu tenho um objeto que contém uma propriedade posts, que é um array. Um array de posts. E cada post tem title e link. Beleza? Muito bom. Então, aqui... A gente vai jogar a saída disso aqui em mustache.news.tmpl E está lá, olha só. Agora eu tenho uma saída em texto puro e eu posso editar o template. News.tmpl esse aí. Então, eu vou fazer assim, olha só. O título cai aqui. O link vai ter o asterisco no começo, do mesmo jeito que na outra versão. E vai ter uma linha em branco entre eles. Está lá, ó. Igualzinho o outro, beleza? Eu precisei de um arquivo adicional, né? Você percebeu. Mas é bem simples, bem facinho de entender. Vou testar aqui, vamos ver. Continua tudo funcionando. E aí você conseguiu evitar as expressões regulares, legal? E de quebra ainda mostrei o mustache, que é uma ferramenta que pode ser muito útil para uma porção de outras coisas, tá? Tem uma porção de problemas que você não vai conseguir resolver com expressões regulares, fazer um for e etc, mas que você consegue resolver aqui, legal? Então, vou deixar um desafio aí para quem quiser, tiver afim de programar um pouquinho, que é tirar o JQ daqui do meio, beleza? Então, fazer essa mesma ferramenta, mas com um template de mustache que resolva o problema todo. É bem simples, bem simples mesmo, cara. Você devia levar, sei lá, 2, 3 minutos para conseguir resolver isso aí. Fica lançado aí o desafio, tá? Deixa a sua resposta aí nos comentários, se você tiver afim de programar, beleza? Valeu! E aí